Fala malucos, tudo na paz? Bem-vindos ao canal Play High! E hoje mais um vídeo de GTA Online, quinta-feira de atualização semanal. Aqui atrás de mim nós temos o Penetrator, veículo que nós já fizemos aqui no canal. A gente vai tentar ganhar ele aqui na roleta e é um veículo baseado no Jaguar, tá bom? Então se vocês ganharem e não tiverem ideia de customização, pode dar uma procuradinha aqui no canal. Lembrando galera que mais uma vez eu quero agradecer aos 10 mil inscritos que nós chegamos na semana passada. Muito obrigado, viu galera? Bom, vamos lá. 20 mil dólares. Não é o carro, mas também não é ruim. Bora lá! Vamos começar a dar uma olhada aqui nas atualizações. Então na Luxury Autos nós temos nossa Ferrari Roma e nosso Bugatti Veyron. Então aqui nós temos o Grote Stinger e o Trufé de Adder. Galera, pra quem quer esse carro com a roda preta e não sabe fazer o glitch da roda, né? Da cor da roda que eu já ensinei aqui no canal, aqui tá uma chance de comprar ela que a roda já vai vir preta, beleza? E aqui no Simeone nós temos uma oportunidade única que praticamente todos os veículos aqui foram removidos de lojas, tá? Então se você quiser ter algum deles, pode ser sua última chance durante um longo período de tempo deles aparecerem, tá bom? Então aqui nós temos o Niu, além de ser removido, ele está em promoção. O Inferno aqui também do lado está em promoção e não é mais possível comprar. O Chita, a mesma coisa, não é mais possível comprar e também está em promoção. Aqui nós temos o Banshee, é o único deles que ainda está nas lojas, beleza? E aqui do lado nós temos o Loctus que também foi removido e tá aqui na loja do Simeone. Então pessoal, pensem com carinho aí se vocês quiserem algum desses carros, essa aqui é a semana. Aqui no evento de Los Santos nós temos o Rápido GT Classic, veículo que já apareceu aqui no canal. Se vocês quiserem dar uma olhada, vamos ver o que precisa para ganhar ele. Precisa ficar entre os seis melhores, bem tranquilo, né? Dois dias consecutivos. Esse veículo aqui é baseado no Aston Martin, tá? Inclusive tem um aqui parado, beleza? Vamos lá então, vamos ver aqui o que nós temos no Test Drive. Nós temos o 811, tá? O Porsche. Esse aqui é o veículo que mais anda em linha reta do jogo, se você não estiver na nova geração. Aqui na nova geração tem as atualizações do HAL, tá certo? Inclusive nós já fizemos uma lista dos dez carros supers que mais andam no jogo. Dá uma olhadinha. Esse aqui é o primeiro, tá? Já deu um spoiler. Aqui do lado nós temos o GP1 McLaren, tá? Muito legal, um carro muito interessante, com interior exclusivo. E aqui do lado nós temos o Audi R8, né? Aqui no jogo é o 8F, se eu não me engano, 9F, tá certo? Pessoal, esses três carros não são mais possíveis de comprar. Então se você quiser qualquer um deles, essa é a semana, tá? Nenhum dos três dá mais para comprar. Agora, para ganhar dinheiro, o que a gente tem essa semana? Galera, então para começar as propriedades, nós temos 50% de desconto nos escritórios. Acredito que uma altura dessa todo mundo já tem um escritório, tá certo? Nós também temos a venda de carros roubados, pagando o dobro, beleza? E os depósitos de carros roubados, né? Para você armazenar, estão também com desconto. Além disso, nós temos o serviço de táxi que está pagando 5x. Exatamente, pessoal. Cinco vezes mais, tá? Mesmo assim, ainda paga pouco. Porém, a dica que eu dou para vocês é o seguinte. Quem ainda não fez aquelas missões de conseguir a estampa do táxi, que acha que você tem que fazer 10 corridas consecutivas ou 50 corridas, galera, melhor fazer nessa semana que está pagando 5x do que numa semana normal. Além disso, nós temos um evento aqui do Sprank vs Cola, tá certo? Assim como no ano passado, onde vai liberar estampas exclusivas dependendo de quem ganhar. Essa semana, os carros no Simeone estão pagando três vezes. E uma novidade que a Rockstar colocou, um desafio para a comunidade, ou seja, somando todas as pessoas que jogam GTA. Se a gente vender 1,5 bilhões em carros do Simeone, eles vão liberar uma estampa exclusiva até o fim do ano. E nossa indicação de compra da semana fica com o McLaren F1, que aqui no jogo é o GP1. Pessoal, esse carro é muito bonito na vida real, muito bonito aqui no jogo. Aqui no jogo ele tem um interior exclusivo, que ele não compartilha com nenhum outro carro, que é extremamente similar ao veículo na vida real, ou seja, esse carro que eles fizeram com carinho. Além do mais, eles removeram esse carro da loja, não é possível comprar. E essa semana, além dele aparecer aqui para comprar, ele está com desconto. Ou seja, de longe, a melhor compra da semana que você pode fazer. Beleza? Se você quiser ver a customização desse vermelho, a gente já fez aqui no canal, dá uma procuradinha e agora a gente vai dar um tapa nele. Vamos lá, galera. Olha só que carro bonito, né? Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é trocar a cor. Nós vamos de aço preto com o perolado branco geada. Beleza? E a cor interna a gente vai colocar um vermelho, que aí vai ficar brabo. Eu aconselho vocês a darem uma olhada no vídeo do vermelho, porque lá eu falei cada peça, né? Qual que é do McLaren normal, qual que é do McLaren LM, e as outras versões do carro original. Aqui no GTA eles colocaram bastante peça original, tá? Então se você quiser ver com bastante carinho aquele outro vídeo, eu aconselho. Demorou? Vamos lá, para-choque. Nós vamos com o para-choque da versão LM, o traseiro, borda de carbono, ajuste do motor, esse é o nível 4, capa do motor, nós temos vários modelos aqui, mas eu vou deixar o da McLaren F1 LM, que é um acessório original. Escapamento, nós temos esses dois aqui embaixo, esses daqui são os originais, eu estava pensando em trocar, vamos ver o que a gente vai colocar. Ah, acho que a gente... Esses daqui são legais, hein? Acho que a gente pode colocar alguma coisa assim, talvez. Não sei se é... Eu espero que não seja cromado esses, né? Se for cromado eu vou ter que trocar. Tem uma pena aqui que... Continua os buracos aqui embaixo, né? Que pena. Travas do capô, não vai ter nenhuma. Capas do farol, está aqui na... Na primária mesmo, tá? Que são esses daqui, pessoal. Capô. Vamos trocar e colocar esse capô ventilado. Retrovisores, borda carbono, placa. Vamos colocar a da Play High, acho que eu vou deixar preto mesmo. Capa traseira. São essas daqui, ó. Bem legal. Tá? Você consegue colocar várias. Eu, como eu estou fazendo todo o kit da LM, tirando o capô, que eu resolvi trocar, eu vou deixar aqui a traseira também da LM, tá? Que é uma versão aí da McLaren. Saias. Vamos ver. É bom a gente deixar com carbono, já que aqui na frente a gente também deixou carbono. Spoiler, pessoal. Tem vários modelos, né? Esse carro aqui, infelizmente, não tem o aerofólio ativo. Então, você tem que deixar meio que já na posição que você quer, tá? Eu vou deixar aqui, mais uma vez, o aerofólio da LM, tá? Acho que vai combinar bastante. Transmissão está de corrida, turbo sim. E agora vamos às rodas. Rodas nós vamos de Vanga Master, que fica aqui no Esportivos, e a cor original de liga. Essa roda lembra bastante a roda original do modelo LM. Mas, para quem não conhece qual que é a roda original que vem no carro, é essa daqui. Beleza, pessoal? Bora ver como é que ficou lá fora. É isso aí, galera. Assim ficou o nosso GP1. Infelizmente, aqui começou a chover, tá? Mas a gente consegue aqui ver o carro, mesmo assim. Uma pena que nossa cor é cinza com perolado branco. Ela brilha mais no sol, né? Sonzinho legal. Tá? Lembrando que esse aqui é um veículo da classe Super. Como falei para vocês, já fizemos um vídeo aqui mostrando esse carro. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha esse interior, galera. Totalmente exclusivo. Não tem em nenhum carro do GTA. E eu vou pedir para o japonês deixar o painel da vida real aqui do carro para vocês verem como é similar. Até o volante é igual, galera. Esse carro aqui foi feito com muito carinho, tá? Olha aqui também o modelo do motor, tá? É um modelo que só tem nesse carro. Vocês conseguem ver aqui na tampa? Realmente muito legal. Por isso que a Play High indica esse aqui como compra da semana. Claro que tem outros carros bem legais, como o 811. Se você tiver dinheiro para comprar todos, manda ver. Mas se for para escolher um deles, esse daqui é nossa dica. Opa, opa. E aqui eu vou dar uma acelerada. Vocês ouvirem o somzinho. Claro que com a chuva fica um pouco ruim. Mas ele tem aquele apitinho quando tira o pé do acelerador. Beleza, galera? O vídeo de hoje fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, não esqueçam de deixar o like, deixar o comentário. E até o próximo vídeo.